Esse tempo portanto, portanto é adeus, e eu fecho a porta, um calor lá fora, e esse vento aqui dentro, o que há com o tempo, esse sereno, eu sereno, portanto é adeus, e eu não choro, o sol rindo, indo embora, embora, e essa chuva por dentro, e esse brilho por fora, a fissão diante da lua nova, portanto é adeus, nenhuma resposta, nenhuma vitória, nenhuma derrota, apenas a mesma memória, memória, com a mesma história, história, eu amava, tu partias, ele chegava, apenas a lua nova, cada vez mais nova, mais nova, ele é o vento, tu és distância, e eu, eu não sei, sem nós amarrados, sem nós remortos, sem eles ou elas indeterminados, só espera, 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 já era, já foi, que há com o tempo, esse tempo portanto, esse tempo adeus, portanto, tempo, portanto, adeus. Aplausos